CIDADE EM FOCO Muita informação, prestação de serviço Aqui também tem denúncia CIDADE EM FOCO através do nosso canal 10 E também pelas nossas redes sociais Que alegria mais uma vez De poder entrar na sua casa, no seu lar Onde quer que você esteja Já desejamos uma tarde maravilhosa Abençoada, com muito amor Acima de tudo Você que está em Arapiraca, em toda a região da Grécia Muito obrigado a você pelo carinho Da audiência Vamos agora trazer para você os principais Desta terça-feira Você vai saber Mãe flagra, marido abusando sexualmente Da própria filha deficiente E mais Homem executado com tiro na cabeça No bairro Manauteles Você vai saber também Delegado pede prisão De suspeitos de matar O empresário arapiraquense E mais Operação integrada retém frangos vivos Calcinhas E margarina Que entrariam Ilegalmente em Alagoas Caminhão estoura Cano e água jorra No bairro Padre Antônio Lima Neto Você vai saber também Sete municípios alagoanos Ficam sem energia elétrica Hoje Terça-feira Caminhão cegonha Sai da pista E colite em barracas Em rodovia Alagoana Você vai saber também Envolvidos em Tentativa de assalto A banco São presos Com explosivos Em Arapiraca População Vaza foto De viatura Que teria sido Alvo de represálias Após a operação Em Geraldo Acusado de participar De atentado Em que se vitimou Vitimou um jovem E uma criança De penido É preso Estas e outras Informações Você fica sabendo A partir de agora No nosso Cidade em Foco Muito bem Mais uma vez Uma ótima tarde Para você Que está acompanhando O nosso programa Cidade em Foco Que alegria Mais uma vez De poder entrar Na sua casa No seu trabalho Onde quer que você esteja Através do canal 10 E também através As nossas redes sociais Em instantes Nós iremos trazer Uma matéria exclusiva Sobre a prisão De dois envolvidos Na tentativa De assalto Que aconteceu ontem Lá na cidade De Geraldo Pociano Onde as polícias Civil e militar Frustraram Essa ação criminosa Eles foram presos Aqui na cidade De Arapiraca E com eles Um verdadeiro arsenal Exclusivos Foram apreendidos E foram apresentados Na manhã de hoje Em uma coletiva De imprensa Na capital Lagoana E nós iremos trazer Para você já já Esta reportagem completa E mais Nós iremos trazer Os detalhes Sobre um jovem Que foi assassinado No bairro Manuel Teres E o detalhe E um fato triste Principalmente Para a família Ele era usuário De drogas E é o terceiro Membro da família Que é assassinado É isso mesmo Que você está ouvindo O terceiro Membro da família Assassinado Esse jovem Foi assassinado Ontem E a nossa equipe Foi até o local No bairro Mano Teres E vai trazer Para você Os principais Detalhes Sobre esta Esse fato Criminoso Que aconteceu Agora são Doze horas e Quarenta e três minutos Aqui na cidade De Arapiraca E em instantes Também nós iremos Trazer Uma perseguição Persecção policial Aos envolvidos Na tentativa De assalto Daqui a pouquinho Nós iremos trazer As imagens Que foram Capturadas Pelo sistema De segurança De um supermercado Lá de Giraldo Polciano Onde Você vai acompanhar Esta perseguição Onde várias Viaturas Perseguiram Os suspeitos Em alta velocidade Como você já vê Nas imagens Isso aí aconteceu Por volta das seis Seis e meia da manhã De ontem São imagens Do sistema Então você já percebe Aí o Fiat Deia Fiat Deia Onde foi interceptado Pelos policiais Na sequência Em instantes Você vai Vai perceber Viaturas da Polícia Militar Da Polícia Civil Do BOP Passando em alta velocidade Ali a primeira A viatura do BOP Então Vários veículos Várias viaturas Portanto envolvidas Nesta Grande ação Nesta operação Que conseguiu Com muito êxito Prender Dois suspeitos E devido Ao confronto Com os policiais Nove foram mortos Então você já vê De outro ângulo O Fiat Deia Quando passa ali Em alta velocidade E os policiais Logo atrás Estão outras imagens Aí portanto Enfim Já imagens Dos próprios policiais Na ação policial Onde você acompanha Agora Esta é a ação policial A ação policial No momento Exato Onde a polícia Conseguiu Interceptá-los Eles estão ali dentro Daquela Fiat Deia São imagens Da polícia Que vazaram E você acompanha Agora com exclusividade Também aqui no nosso Programa Cidade em Foco Essas imagens Inclusive Eu gostaria De dar os créditos Ao TNH1 Que postou Ao portal TNH1 Que postou Essas imagens Que conseguiu Junto à polícia Então Você acompanha Portanto também Aqui no programa Cidade em Foco Toda essa ação policial Onde Graças à inteligência Graças a um trabalho Investigativo Foi possível A polícia Frustrar Essa ação criminosa Nove suspeitos Mortos Eles entraram Em confronto Com os policiais E duas pessoas Foram presas E daqui a pouquinho Nós iremos trazer Uma reportagem completa Sobre a prisão Desses dois outros Membros que Sobreviveram Foram presos Aqui na cidade De Arapiraca E com eles O verdadeiro arsenal E também explosivos Foram apreendidos Então você percebe Aí parece até José Parece até Aqueles jogos De videogame Realmente Bem Algo bem real Isso aí é algo real mesmo Isso aconteceu Isso aí são São imagens reais No campo físico Na operação Policial Você percebe A atenção dos policiais O preparo dos policiais Ali você já percebe O helicóptero da polícia O helicóptero da Secretaria De Segurança Pública Dando todo o apoio Nas primeiras horas Muita gente Dentro das residências Enfim Amedrontadas Com Com esta ação criminosa Com toda esta operação Não poderia ser diferente Afinal de contas Imagina só Uma cidade pequena A população Acordar Com um tiroteio Até então Com muitas viaturas Com Os criminosos Inclusive Inclusive As armas Que foram apreendidas Armas De grosso calibre De uso restrito Tinha fuzil Enfim Então Realmente Um armamento pesado Que esses Que essa quadril Estava utilizando Aí você percebe O delegado Tiago Prado Ele na frente Tiago Prado Além é claro De um grande profissional De um grande delegado Ele que é um cara Muito operante É um delegado Operante Então Foi na mata Enfim Nessa perseguição Da polícia militar E graças a Deus Terminou com êxito Nenhum policial Foi atingido Nenhum policial Ferido E O resultado De tudo isso Coloca na tela José Agora aqui Resultado de tudo isso Portanto Todo esse armamento Armas de grosso calibre Tinha fuzil Você percebe aí O fuzil Fuzil Todas essas As munições intactas Seriam utilizadas Explosivos também Ou seja Um trabalho Investigativo Um trabalho De muita inteligência Acima de tudo E cooperação Cooperação E também E também É claro Da participação Da participação Da integração Das polícias Civil e militar Então Parabenizar mais uma vez O trabalho Dos policiais Enfim E só para você Recordar O que aconteceu ontem Vamos fazer o seguinte Esta foi a operação Você vê Os vídeos Que foram Divulgados Hoje Pela polícia Os vídeos Que foram divulgados Hoje Pela polícia Mas agora Vamos trazer A nossa reportagem De ontem Onde nós fomos Até a cidade De Giraldo Polciano Nós fomos Até Giral E nós colhemos Todas as informações E nós iremos Trazer novamente Para você Essa reportagem Onde a nossa equipe Foi até Giral Na manhã De ontem Então Coloca na tela José Mais uma vez A reportagem Desta mega Operação desencadeada Na manhã de ontem Era por volta Das 5 horas Da manhã Tiros Tiros São ouvidos Pela população Assustada Sirenes Da polícia Ecoam Pelas ruas Da cidade De Giraldo Polciano Que fica Na região Agreste Do estado De Alagoas A população Da cidade Bastante Apavorada Como é fácil Identificar Em vídeos Que se espalharam Pelas redes Sociais Dois helicópteros Dão apoio A ação Policial Bom Seu Hélio É feirante Ele estava aqui Armando a banca No momento Quando tudo aconteceu Em uma das avenidas Principais Da cidade Geraldo Polciano Seu Hélio Hoje é dia de feira livre O senhor armava A sua banca aqui E aí de repente O senhor se depara Com essa situação Como é que isso aconteceu Com o tiroteio Começou o tiroteio Eu estava armando a banca Quando começou os tiros Me escurei na banca Em posição Com a armada Em cima da banca E em seguida Para o tiroteio Mas o rapaz fugiu Dois Um motorista fugiu E mais outro E os policiais por atrás A interceptação Da polícia Aconteceu Na altura Da cidade De Lagoa Da Canoa Uma equipe Do BOP Se deparou Com esta Fiat De ideia Em que foi perseguida Até aqui O centro da cidade De Geraldo Polciano Já a equipe Do DEC Comandada pelos delegados Tiago Prado E Fábio Costa Seguiram por uma estrada Vicinal Quando interceptaram Uma picape Da marca Volkswagen Que também participava Da ação Aqui na cidade De Geraldo Polciano Você percebe A grande movimentação De pessoas José pode mostrar Desse lado aqui A cidade Que foi Totalmente Tomada No final Da madrugada Já início Da manhã Pelas viaturas Da polícia Helicópteros Como logicamente Você já percebeu Aí nas imagens E foi uma ação Muito precisa Sem sobra de dúvidas A polícia Não sabe Informar Até o momento Qual seria o banco Que era o alvo Desse bando Mas a ação Como eu já disse Foi muito precisa E você percebe aqui O posicionamento Desse carro Que tentava entrar Naquela esquina E segundo relatos Do feirante Esse carro Desceu Quando os elementos Foram aqui Interceptados E logicamente Trocando tiros Com os militares Do BOP Logicamente Foram socorridos Tanto para o hospital Aqui da cidade De Geraldo Polciano Como para o hospital Do Agreste Na cidade De Arapiraca Uma ação Muito precisa Da polícia Logicamente Claro Graças ao serviço De inteligência Tanto do DEIC Como também Do BOP Que fica na cidade De Maceió Na capital do estado Então toda a ação Foi desenvolvida Com muita precisão Os elementos Foram interceptados Atiraram na polícia E uma coisa Fica bem clara Eles não estavam Para brincadeira Você percebe Aí nas imagens O tipo De munição E de arma Que foram utilizadas Pelos elementos São fuzil 762 De um tiro De alta precisão E que se alvejar Um carro A longa distância Infelizmente O tiro é fatal Era esse O tipo de arma Que esses bandidos Utilizavam Muita munição Pistolas E o resultado É esse 1 a 0 Para a polícia 1 a 0 Para a polícia Por quê? Segundo informações Que ainda não foram Confirmadas De aproximadamente Um total De 10 9 Deram entrada No hospital De emergência Na cidade De Arapiraca Aqui no hospital De emergência Daniel Uli Na cidade De Arapiraca 7 pessoas Deram entrada Entre as 6 e 20 Da manhã E as 7 e 30 Desta segunda-feira Todos com ferimentos A bala Em estado grave Deram entrada Na ala vermelha E não resistiram E vieram a óbito Dos 7 assaltantes Que deram entrada Até o presente momento 2 ainda estão Sem identificação Já outros 5 Foram identificados Talisson de Moura Severiano De 30 anos De idade Rafael Oliveira Silva 35 anos Bruno Santiago 33 anos João Paulo da Silva 45 anos E José Humberto Brasileiro De 43 anos De idade Outros dois Assaltantes Foram levados Para o hospital Lá mesmo Na cidade De Giraldo Ponciano Onde também Vieram a óbito E até o presente Momento Ainda não tem Identificação Um bando De aproximadamente 11 homens Que tentavam Assaltar bancos Na região São interceptados Pela polícia Muito bem Você acompanhou Novamente a matéria Nossa reportagem Ao vivo Na cidade De Giraldo Ponciano Onde nós Trouxemos Todos os detalhes Desta mega Operação desencadeada Nas primeiras Horas da manhã De ontem Onde a polícia Civil Juntamente com a polícia Militar Do estado De Alagoas Conseguiram As polícia As polícia Conseguiram De fato Frustrar Essa ação Criminosa Nove Foram mortos E dois Foram presos E esses dois Que foram presos Eles são Pernambucanos Eles estavam Com materiais Explosivos Em uma pousada No bairro Sinal Com fuzil Armamento Pesado E também Explosivos Foram apreendidos E apresentados Na manhã De hoje Coloca novamente Aí José Na tela Foram apresentados Na manhã De hoje Lá em Maceió E uma coletiva De imprensa Então Esse foi Todo o material Com coletes Fuzil Armas Armamento Pesado Munições Enfim Bala clava Vários Materiais Que foram Aprendidos Que estavam Com esses Pernambucanos Que faziam Parte Dessa Dessa quadrilha Esta imagem É de uma Uma viatura Da polícia Militar Segundo informações Os populares Lá de Geraldo Possiano Revoltados Com esta ação Atiraram Contra a polícia Bom Pelo menos São informações Extra oficiais Mas vamos agora Trazer José A matéria Com exclusividade Sobre a prisão Desses dois Pernambucanos Que faziam parte Desta quadrilha Que foi interceptada Na manhã de hoje Na tela Após uma ação policial Realizada Na manhã de ontem Segunda-feira Pela Secretaria De Segurança Pública Do Estado De Alagoas E que foi comandada Por uma equipe De delegados Do DEIC E também Do BOP Da capital Do Estado Frustrou uma tentativa De assalto A banco O confronto policial Aconteceu Nas cidades De Lagoa da Canoa E Geraldo Ponciano No agreste De Alagoas Durante esse confronto Nove bandidos Suspeitos Desta tentativa De roubo A banco Que foram alvejados Vieram a óbito Tanto nos hospitais De Arapiraca Como também De Geraldo Ponciano Outros dois Foram presos Mas Mais denúncias Apareceram E novos Desdobramentos Desta ação Aconteceram Na tarde de ontem Na cidade De Arapiraca Quando dois indivíduos Estavam hospedados Em um hotel Aqui da cidade Mais precisamente No bairro Jardim Tropical Uma equipe do DEI Que foi deslocada Para o local E prendeu O Diogo Pinto Biondi Vieira De 36 anos De idade E o seu comparsa O Rafael Maia Lins Telles De 33 anos Os dois São oriundos Do estado De Pernambuco Estavam hospedados No hotel E com eles Foi preso Uma quantidade De explosivos Eles também Estavam com Um jipe Compass Com placa Do Recife Logicamente Foram detidos E encaminhados Para a sede Do DEI Na capital Do estado A Secretaria De Segurança Pública Ainda no dia De ontem Disse que Nesta terça-feira Acontece Uma entrevista Coletiva Na sede Do DEI Onde os Delegados Responsáveis Pela operação E pela ação Darão Detalhes De como Tudo aconteceu E um saldo De toda a operação Com a frustração Desta tentativa De roubo a banco Que aconteceu Aqui no interior De Alagoas Com imagens De José da Silva E novas informações Da ação De ontem Que aconteceu Aqui Na nossa região Reportagem De Walter Gomes Ok, muito obrigado Walter Gomes Espera as informações Portanto Você acompanhou Os detalhes Sobre a prisão Desses dois Suspeitos Eles que são Suspeitos De integrar Portanto Essa quadrilha Que foi interceptada Na manhã de hoje Onde a polícia Conseguiu Frustrar Essa tentativa De assalto A uma agência bancária Lá em Geraldo Pociano Lembrando que Para que essa operação Pudesse ser deflagrada Todo um trabalho Investigativo A importância Da investigação A importância Da polícia Civil Para investigar Esse realmente É o papel Da polícia Civil De investigar E a partir do momento Que a polícia Civil assume De fato Esse papel Com muita eficiência Com responsabilidade Nós teremos Realmente Uma diminuição Na criminalidade Então Parabenizar Mais uma vez A segurança Pública Que deu Um show Nesta operação Que aconteceu Ontem Aqui na cidade De Arapiraca E olha A informação Não para Sofrimento duplo De um lado Uma mãe Que vê a sua filha Sendo abusada Pelo pai Do outro A esposa Flagrando o marido Em atitude Tão cruel Essa triste história Infelizmente Aconteceu No sertão De Alagoas Na zona rural Da cidade De Delmiro Gouveia O acusado José Messias E Jesus da Silva Foi preso Após ser flagrado Estuprando A própria filha Que é deficiente E ainda tem Problemas mentais O flagrante Foi presenciado Pela mãe Da vítima E também Esposa Do estuprador Ela de imediato Pediu ajuda De um parente Que ligou Para a polícia Denunciando o crime Uma guarnição Do pelotão De operações Especiais Foi até o local E prendeu O agressor O pai Da criança José Messias Pelo crime De estupro De vulnerável De início O acusado Negou Ter praticado Qualquer tipo De ato Mas Depois acabou Confessando o crime O ato Inclusive causou Revolta Na população local José Messias E Jesus da Silva Está detido À disposição Da justiça Na delegacia regional De polícia civil Lá da cidade De Delmiro Gouveia Enquanto aguarda Transferência Imagina Que covardia Gente Além de estuprar Além de estuprar Além de agredir Fisicamente Porque é uma agressão É Uma agressão Contra Contra aquela criança Uma agressão física E mental Psicológica Além de ser menor Uma criança Tem problemas De eficiência física E também mental E o agressor O pai E a esposa E mãe Da criança Imagina só O que passa Na cabeça De uma mãe Ao chegar em casa De repente Flagrar Uma cena Que realmente Uma cena triste Uma cena lamentável Você flagrar O seu próprio marido Que jurou Fidelidade Respeito Ele praticando Sexo Com sua própria filha Abusando O sexual Da sua própria filha Que tem problemas mentais E ainda É deficiente física Então Vamos Agora está entregue A polícia A justiça Esperamos que Realmente a justiça Possa ser feita Ele possa ser punido Com todo o rigor Da lei Para que não faça Mais isso Infelizmente Essa criança Que já tem Já problemas Que já tem Cuidados especiais Agora Ela Ela Terá um cuidado A mais Muito Né Justamente Para Tentar Diminuir Os sofrimentos Traumas Que foram provocados Diante das agressões Sexuais Que foram praticadas Pelo seu próprio pai Agora são 13 horas e 2 minutos Em Arapiraca Olha Caldemir Bezerra dos Santos De 32 anos Ele foi assassinado Com um tiro na cabeça Isso aconteceu Em Arapiraca No bairro Manoel Teres O homicídio aconteceu Ontem Aqui na Na nossa região Segundo testemunhas Caldemir É o terceiro membro Da família A ser morto De forma tão violenta Ele era usuário De drogas E já tinha passagens Pela polícia Nossa reportagem Foi até o local Onde traz os detalhes Para você Acompanhe Estamos aqui na região Da Kissaça No bairro Manoel Teres Um local Onde é bastante comum Pessoas virem para aqui Para usar drogas Enfim E até um local De rota De traficantes Oi Quando são abordados Pela polícia Daquele outro lado Naquela região ali Enfim É um local De difícil acesso Para quem não conhece E que foi O palco De mais um crime De homicídio Por volta do meio dia Desta segunda-feira Informações De um cidadão Que trabalha Nas proximidades Ele disse Que saiu Para um O seu horário De almoço E que nada Estava acontecendo No seu retorno Ele viu Uma grande movimentação De pessoas Daquela outra rua Ali de cima Nessa direção aqui E todos já comentando Que dentro Desse barraco aqui Um homem De 32 anos De idade Estava morto Trata-se de Claudemir Bezerra Dos Santos Ele foi vítima De disparos De arma de fogo Só que Num local Como esse É muito comum Ninguém ver nada Ninguém escuta Absolutamente nada A audiência topada Certo que Claudemir tinha Uma vida pregressa Já um tanto Quanto conturbada Usuário de drogas Já tinha passagem Na delegacia Mais precisamente Na central de polícia Aqui da cidade De Arapiraca Por vários roubos Uma das últimas Vezes em que ele foi preso Foi no bairro Primavera No ano de 2017 E até então Ele era sempre visto Aqui na região Já que ele residia Na rua Severino Augustinho 32 anos de idade E acabou Acabou a história Desse camarada Que infelizmente Poderia ter tido Outro desfecho Mas A mistura De tráfico De uso de drogas De dívidas Resulta Nisso aí Crime de pistolagem Não Apenas Um acerto de contas Para pagar a dívida Que certamente O traficante Não teve mais paciência Para receber Aquilo que lhe era devido Com imagens De Antônio Pinheiro Aqui da Kissaça No bairro de Manuel Teles Reportagem Walter Gomes Olha pessoal A lei do crime É cruel Lamentável E se você tem Alguma dívida Nós não temos Na nossa constituição As nossas legislações Nós não temos A pena de morte Mas O mundo do crime Tem suas próprias leis E quem infringir As leis Do mundo do crime Serão penalizados E muitos Com a própria vida Nesta família Lamentavelmente Esta É a terceira pessoa O terceiro membro Da família Que é assassinado Este último Envolvido Com drogas E como ele Está assim gente Muitos jovens Que enveredaram Logo cedo Que estão Endividados E muitos Estão ligados A trabalhar Para o tráfico Para Sustentar Manter O seu próprio vício E também Para Para assumir Seus compromissos De dívidas Junto ao tráfico Então quem entra Para este mundo Acontece isso Infelizmente Tem seu ciclo De vida Encerrado De forma Precoce Terceira vítima A terceira pessoa Da mesma família Sendo assassinado Isso aconteceu ontem No bairro Manoteles Aqui na cidade De Arapiraca Agora são 13 horas E 6 minutos A informação não para O delegado Gustavo Pires Do 89º Distrito Policial De Coruripe Informou hoje A imprensa Ter solicitado A prisão Dos dois suspeitos Do assassinato Do comerciante Arapiraquense Valcir Leite Tenório De 37 anos O corpo de Valcir Foi encontrado Em um canavial Próximo ao povoado Bom sucesso Em Coruripe Com ferimentos De arma branca E queimaduras Os dois suspeitos Foram identificados Como Williams França da Silva E Alan Christian da Silva Ambos tidos Como foragidos Esse é o Valcir Lamentavelmente O empresário Que sofreu Esse atentado Na zona rural Lá de Coruripe Infelizmente Ele sofreu muito Sofreu muito O empresário O empresário Que foi Assassinado No dia 19 Na verdade Ele sofreu isso No dia 19 de agosto Mas morreu Três dias após Depois do HGE A polícia Apurou que Alan Tinha dívidas financeiras Com o Valcir Leite A vítima Chegou inclusive A conversar com o delegado E contou ter sido Abordado por dois homens Ao passar por um Quebra-molas Infeliz exerto Ao sair do veículo Ele foi espancado E esfaqueado No pescoço Depois disso Jogaram gasolina E atearam fogo No empresário O delegado Gustavo Pires Pede a quem tiver Informações Sobre a localização Dos suspeitos Dos suspeitos Aliás Quem souber Pode informar Pelo telefone 181 Vamos ajudar Vamos ajudar A polícia A encontrar Esses criminosos Que tiraram a vida De Valcir O empresário E de forma brutal Gente O ser humano É capaz de fazer Atrocidades Quando a gente Realmente Cada vez mais O tempo vai passando As pessoas Ao invés da população Evoluir Parece que a gente Está regredindo Porque imagina só Alguém ter coragem De fazer algo Desta natureza Com tamanha crueldade Com o ser humano Por dívidas E quem estava devendo Não era Não era A vítima Lamentável Mas eu tenho certeza Absoluta Que o mais breve possível A polícia Vai colocar a mão Nesses criminosos Que tiraram a vida De Valcir Leite Espancaram Esfaquearam Arrancaram Do seu veículo Até Jogaram gasolina E atearam fogo Agora são Treze horas e nove minutos Na cidade de Arapiraca Vamos aqui José Ao nosso Facebook Um abraço Para o Aldenir Para a Zuleide Muita gente Acompanhando Eu quero ver agora Os coraçõezinhos Tá bom Programa pesado Então Para a gente Dar uma leveza No programa Né José Os coraçõezinhos Para a gente Estar em casa Acompanhando Já estão surgindo aqui Um abraço Para o Aldenir Para a Zuleide Para o Márcio José Para o Júnior Lavinia A Gidelma O Tiago Avelino E aí meu amigo Manda alô Para mim É o Tiago Cadê o Walter Gomes Esse é o Tiago Que ofereceu a galinha Ei Tiagão Ei Olha Não vai ser uma galinha não Viu Tiago Vai ser uma avestruz Pode ter certeza Uma avestruz Né Muito bem Então um abraço aí Para o Maciel Também participando conosco O Júnior Lavinia Dizendo o seguinte Olha Tá de parabéns A polícia É verdade Júnior A polícia De parabéns E os coraçõezinhos Estão aqui surgindo Né Que beleza Coraçãozinho Para você também Que acompanha O nosso programa Cidade em Foco Aqui em Arapiraca Em toda a região A Grécia E fora é claro Do Estado também Você que acompanha Através do Canal 10 Ou Através Nas nossas redes sociais Muito obrigado a você Pelo carinho da audiência Terça-feira meu irmão Estamos ao vivo E a informação E a informação não para Em operação conjunta No último sábado A Adel e Cefaz Estiveram cerca de Cento Ou melhor Retiveram Cerca de Cento e vinte mil reais Em mercadorias Que entrariam Em Alagoas Sem nota fiscal Frangos vivos Calcinhas José E também Margarina Estavam sendo Transportados Em cinco caminhões Quando foram interceptados Na Serra das Pias Na rodovia L-115 Os veículos Estavam vindo De Pernambuco E tinham como Destino As cidades de Campo Alegre Maribondo E Arapiraca Dentre os itens Sem nota fiscal Foram encontrados Mil e quinhentos Frangos vivos Mil e duzentas Peças íntimas E duzentos Maldes De margarina Além de outros Artefatos O material de confecção Que seria utilizado Para comercialização Ilegal Foi direcionado Para o depósito Da fazenda pública Já as mercadorias De móveis Foram encaminhadas Encaminhadas Aliás Para a sede Da polícia rodoviária Federal Em Palmeira dos Índios Então essa mega operação Também É uma operação Que aconteceu Na L-115 Onde a polícia Conseguiu interceptar Essas pessoas Que estavam realmente Trazendo toda essa mercadoria De forma ilegal Mercadoria sem nota Falar em mercadoria sem nota Nunca mais eu vi o Pinheiro Ô José Cadê o Pinheiro José? Ele ficou também Lá no depósito Da fazenda pública Foi? Tá difícil Olha Tá difícil De tirar aquele cara Da fazenda pública Porque não tem como Não emitir nota ali Não tem como O chassi dele Já perdeu Não tem como Nem você identificar Qual o nome do chassi Não tem como não Ô Pinheiro Pinheiro Tô brincando O Pinheiro Mora no meu coração Abraço especial Para o Pinheiro E ele está relax Está relax Tem que manter a paciência E a tranquilidade Olha Relaxa Tem que relaxar um pouco As pessoas às vezes Com a correria do dia a dia Ficam ansiosas Nervosas Estressadas O estresse O nervosismo A ansiedade Nada disso Vai resolver Seu problema Então tem que manter A serenidade Para que realmente Você possa Tomar alguma Atitude Tomar alguma decisão Com a cabeça Fria Tá bom? E a população Denuncia E nossa reportagem Vai às ruas Da cidade Para constatar Mais um caso De vazamento E não é um vazamento É o vazamento Moradores da rua Marluce Guimarães No bairro Padre Antônio Lima Neto Estão preocupados E apelam para as autoridades Tomarem medidas Segundo eles Um caminhão Teria passado Por cima de um cano Que acabou sendo Arrebentado E o resultado Foi água Jorrando Para tudo que é lado Um verdadeiro desperdício Confira agora Os detalhes Com a nossa Reportagem Na tela A água é tão forte Que tem até barulho Parecendo trilha sonora É isso mesmo Que você acabou de ver aí Estamos aqui Na rua Marluce Guimarães No bairro Padre Antônio Lima Neto Aí alguém deve Estar se perguntando Onde é que fica Esse bairro Na cidade de Arapiraque Eu vou logo dizendo Não é mais Cacimbas Dois de jeito nenhum O bairro Há mais de 10 anos Que é Padre Antônio Lima Neto Infelizmente Infelizmente Por esses lados Aqui da cidade A coisa é complicada Em todos os sentidos Mas é claro Que aqui vamos abordar O desperdício De água Que está aqui Desde sexta-feira Segundo as moradoras Disseram que passou Um caminhão E aí olha O resultado é esse aqui E já foi ligado Para casal Enfim Já foi pedido O reparo Infelizmente Ainda não foi feito A casa Da dona Maria Aqui em frente José Mostra lá a casa Da dona Maria Que está aqui com a gente Está sem água Na torneira Porque exatamente O cano que leva água Para a residência dela É que está arrebentado E o desperdício de água É como você está vendo aqui Dona Maria Desde sexta-feira É que a situação é essa É senhor É desde sexta-feira E a situação é essa Eu só não torcei Duas vezes Por causa que tem Uma caixinha assim Mas da gorilha Arrastei o resto De água De dentro Agora se não consertarem Como é que fica Uma dona de casa Sem água Dona Maria É Sacrifício É porque aqui Também só é Eu e um rapaz Que trabalha E outro Mas se fosse Mais gente na casa Já tinha acabado a água Faz muito tempo É senhor Estava Não tinha não De sexta-feira Eu fico aperreada Quando tem E hoje Pior Pois é É a situação De uma dona de casa E a gente percebe Que ela fica logo emocionada Porque Uma senhora Uma senhora Nessa idade Uma senhora Nessa idade Que cuida da sua casa Gosta de tudo limpinho A dona Edileuza Também mora Aqui na rua E a situação O descaso por aqui É muito grande Dona Edileuza É falta de água É água correndo Pelo meio da rua A senhora dizia Que a sua neta ali Tem um vazamento Na frente da casa dela Já faz dias E nada se ajeita Tá com mais de mês Que a máquina passou E quebrou aquele cano E ela tava sem água Viu? Sem água Ela passou uma semana Sem água Já foi um vizinho aqui Que é um pedreiro Que ajeitou ali o cano Pra encher a caixa dela Pra madera Que ela trabalha no açaí Aí ela não vive em casa Quando chega tudo Dia de lavar roupa Não tem água Tomar um banho Não tem água Aí eu já fui na casal Deixei o endereço Tudo certinho Ele disse Eu vou mandar o rapaz Nunca mandou pra ajeitar Nunca mandou Pra ajeitar o vazamento Agora quem sabe Com esse outro aqui Bem próximo aí Que é maior Vê se consertam agora Vê se eles consertam esse E consertam aquele ali Né? É Porque é dever da casal Ajeitar Né? Não é a gente Que vai consertar Ele tem que vir fazer Que a gente também paga Nossas contas, né? Pois é, dona de Deusa E se isso não acontecer Você já sabe Quando chega É mais ou menos Entre dia 3 E dia 7 de cada mês A continha já é colocada Debaixo da porta E se não pagar Dia 10 Aí o corte é na seta Corta é na seta Porque pra ajeitar Eles demoram Pra vir consertar Agora pra cortar É ligeiro demais É muito ligeiro Pra vir cortar A água da pessoa Pois é Vocês estão vendo aí A bronca É de donas de casa Que logicamente Que paga pela água E precisa Do líquido precioso É pra cozinhar Pra beber Pra lavar roupa Pra tomar banho Logicamente Pra cuidar da casa Como um todo O recado foi dado Alô casal É aqui Bairro Padre Antônio Lima Neto Na periferia da cidade De Arapiraca As imagens É de José da Silva Reportagem Walter Gomes Pois é Reforçamos aí o convite Pra que a casal Convite não Reivindicação Uma reivindicação Pra que a casal Possa de fato Ir até o local E fazer os reparos Aí Desse cano Que infelizmente Foi danificado Devido a esse caminhão Que passou por cima E saindo da casal Indo agora Pra Equatorial Energia Alagoas Que informou Que nesta terça-feira E quinta-feira No horário das 5h30 às 7h30 A Companhia Hidrelétrica Do São Francisco Fará a retirada Dos transformadores Danificados Que ocasionaram A falta de energia No litoral norte Do estado Isso aconteceu No dia 19 de agosto Pra que a intervenção Possa ser realizada Será necessário Interromper O fornecimento De energia Nas seguintes Localidades Então preste atenção Todo o município De Porto de Pedras E Jacuípe Parte do centro Da cidade de Matriz Do Camaragibe Na zona rural Dos municípios De Porto Calvo São Luís do Quitude E Barra de Santo Antônio Enfim Aqui na nossa região É mais pra litoral norte A região norte Do estado de Alagoas Que realmente Acontecerá Esta interrupção Lembrando que Isso acontecerá De forma periódica Em todo o estado De Alagoas Mas desta vez Apenas Naquelas cidades Do litoral norte Do estado de Alagoas E você que está em casa Muito obrigado Pelo carinho da audiência Eu vou ser ligado Através do canal 10 E também através As nossas redes sociais É muito bom Ter você aqui Em nossa audiência Cidade em Foco Todos os dias Entrando aí na sua casa No seu lado Já almoçou Está tranquilo Já almoçou Pirulito Não Não almoçou Está com fome Pirulito Vamos fazer um pedido Agora Sabe aonde Um pedido gratuito Um pedido Gratuito Vou não fazer Senão ele não vai Manda e vai sair No meu bolso Muito bem 13 horas e 9 minutos Vamos mandar aqui Abraço para quem está Em casa agora Acompanhando O nosso Cidade em Foco O que mais aqui O Rangel O Aldeni A galera comentando Aqui na nossa transmissão Ao vivo Não é isso Vai subindo José O Leandro também participando Lima Nunes Boa tarde Parabéns aí para a polícia E ao mesmo tempo Fico muito triste Por essas vidas Que esses jovens Possam repensar Seus conceitos E buscar uma vida digna Então Legal aqui A mensagem Do Lima Nunes Participando conosco O que mais A Lúcia Pereira Ou a Frisa Cássio O mestre da cultura Viva É isso José É José Aqui né José Eu estava indo para aquela É Porque eu José Eu sei que você Eu sei que você é rápido No gatilho Olha o Sin Romão Grande Sin Romão Lá de Craibas Um músico fantástico Da banda Os Filhos de Romão Quem mais aqui O Marcos Avaninha O Arael Suadeiza Tatiane Avaninha Macedo O Laudiane A Maria Cristina Bom dia Boa tarde Eu sou de Paranavaí Estou assistindo aqui agora Que legal Muito bacana Obrigado a você Pela urgência E olha, a informação não para, agora tem um recado muito bacana. A Ops Telecom lançou uma campanha válida durante todo o mês de setembro. O cliente pode doar brinquedos e, assim, garantir descontos nos pacotes de internet e TV a cabo, além de ajudar instituições carentes da cidade. Ao fazer a doação, basta trazer o cupom fiscal e receber o valor em bônus. É isso aí, na instalação da internet. Então, o cliente ainda pode garantir mais descontos ao estourar o balão e garantir mais 50% e até 100% de abatimento. Lembrando que só serão aceitos brinquedos novos e com a apresentação do cupom fiscal. Mais informações, é só entrar em contato pelo telefone aparecendo aí na sua tela. 3529-2324, 3529-2324. Então, faça uma criança feliz. E o recado, e o nosso Cidade Foco, continua aqui, especialmente para você. Olha, a Farmácia São Tiago, há 37 anos, conta com atendimento especializado com profissionais da área de saúde. Melhor preço, atendimento, entrega a domicílio, estar aberta 24 horas por dia. Além de medicamentos, a Farmácia São Tiago tem sessão de perfumaria e dermocosméticos, sempre com ofertas especiais para você e o programa Farmácia Popular do Governo Federal. Então, basta ir até a unidade, lá na rua Fernandes Lima, no centro da cidade de Arapiraca e conferir. Legal? Ou, você pode ligar para o 3522-2211. 3522-2211. Este é o Teletiago. Muito bem. Já estamos praticamente agora na reta final do nosso programa Cidade em Foco. Lembrando que o programa de hoje você pode acompanhar. Você que perdeu, relaxa, não se preocupa. Se perdeu a metade, não acompanhou o início do nosso Cidade em Foco, onde hoje nós falamos sobre uma operação que aconteceu, a operação de ontem, que aconteceu lá em Geraldo Poceano, inclusive, nós trouxemos hoje uma matéria exclusiva, uma reportagem sobre a prisão de duas pessoas, dois pernambucanos suspeitos de integrar esta quadrilha. E eles foram presos, juntamente com eles, armamento pesado, explosivos, estavam hospedados em uma pousada no bairro Jardim Tropical aqui na cidade. E agora tem um recado para você. Vamos construir? Então, mãos à obra, pessoal. Você sabe, construção e reforma é na Carajás. Conclua sua obra ou reforma com ofertas imperdíveis e a maior variedade da cidade. Então, mãos à obra. Construção é aqui, ó. Na Carajás. Aqui o importante é você. Então, venha-se embora e aproveite. Aproveite agora e vá lá na Carajás. Lembrando, bateu a fome? Relaxa, porque lá tem um restaurante. Você pode almoçar. Ah, mas eu vou ter que pagar uma conta. Preciso pagar uma conta de luz. Do cartão de crédito. Lá tem lotérica também. Então, você faz tudo em um só lugar. Ah, mas eu preciso sacar uma graninha. Lá também tem caixas eletrônicos. Enfim, então, não tem desculpa. Vai lá na Carajás, faz suas compras, almoça, paga a conta, tira o dinheiro lá também. Enfim, tudo em um só lugar. E a informação não para aqui no nosso programa Cidade em Foco, para você que nos acompanha. Olha, se o seu produto, a sua marca ou a sua empresa não estão sendo vistos como você imaginou, espera que eu tenho um recado muito bacana para você. Anuncia com a gente. Anuncia com a TV Ops Canal 10. Líder de audiência em toda a região agresta. Então, entra em contato com o nosso departamento comercial através do telefone. Aparecendo aqui, 999-96-9595. E olha, fica tranquilaço porque deixa o resto, tá? O resto é por nossa conta. Afinal de contas, propaganda não é despesa. É investimento. Então, liga agora. Anuncie. E lembrando sempre que você pode participar, se você tem algum vídeo, se você tem alguma foto, alguma reclamação, pode participar enviando o seu material, um vídeo, alguma denúncia, acionar a nossa equipe de reportagem através também do nosso WhatsApp. Coloca aqui, José. Não é esse, é o outro. Aí sim. Então, 999-912-0024-9999-12-0024. E o condutor de um caminhão cegonha perdeu o controle do veículo e acabou saindo da pista, atingindo barracas de venda de frutas. Isso aconteceu às margens da rodovia federal na BR-101, na manhã de hoje, na cidade de Joaquim Gomes, interior de Alagoas. Olha que susto, gente. O veículo ficou atravessado na via que dá acesso a uma aldeia. Então, olha o veículo, pesado com, inclusive, com algumas ambulâncias do SAMU. Enfim, o carro realmente é a cegonha pesada. Perdeu o controle e foi para cima das barracas. O condutor do caminhão, segundo informações, que seguia sentido Recife e Pernambuco, disse ter tentado evitar uma colisão frontal e acabou indo para o acostamento na via oposta. Supostamente, ele tentava uma ultrapassagem quando perdeu o controle em um quebra-molas. A carreta foi retirada do local antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal. Então, o trânsito, inclusive, no local ficou congestionado por alguns minutos por conta do acidente, até que o veículo foi retirado da via. Apesar do susto, graças a Deus, nenhum registro de feridos. Então, olha só, gente. Então, aqui, muitos vendedores que vendem, aliás, frutas às margens da rodovia e, de repente, imagina só, você vendendo a sua laranja. Você está ali numa boa, sentado na cadeirinha ali, na sua barraca, quando, de repente, vem esse monstro. Porque isso aqui é um monstro. Você, de repente, do nada, você vê uma carreta como essa, um caminhão cegonha como esse, com esse carregado de veículos. Você vê aqui, ó, tem uma, duas, tem três ambulâncias do SAMU, mais um, dois, três veículos aqui nessa parte de baixo. Primeiro andar, as ambulâncias do SAMU. Então, realmente, um susto muito grande. Graças a Deus, graças a Deus, nenhum ferido. E hoje é aniversário de quem? Do Bira. Meu amigo Bira, parabéns. Tem foto aí do Bira? Olha só. O cara elegante, né? Parabenizar o meu amigo Bira, muita paz, muita saúde, muitas felicidades, né? Que Deus abençoe a sua vida, grande Bira. Enfim, nosso colega aqui de trabalho, ele que apresenta com muita competência o programa Mega Star e hoje está de idade nova. Sobe a musiquinha aí, José. Sobe. E hoje tem festa. Hoje tem festa. E quero saber o seguinte, se você não vai convidar aqui a galera, viu, Bira? E não adianta. Se não convidar, a gente vai do mesmo jeito. Se não convidar, e não adianta esconder o local da festa, a gente encontra, tá? A gente encontra. Principalmente o Pirulito. O Pirulito sabe de todos os seus passos. Não é, Pirulito? É isso? Sabe sim. Tá? Sabe sim. Do dele, os passos do Geleia, né? Pois é. Então, hoje tem festa do Bira Franklin, está de idade nova. E revoltados com a ação da polícia durante a operação realizada em Geraldo Ponciano ontem, supostos inocentes que teriam tido os CPFs cancelados após a ação, teriam atirado na viatura policial em represália aos militares. Isso aconteceu no final da manhã de hoje. Uma viatura foi vazada, né? Está circulando em grupos da internet. Até o momento, a polícia não se manifestou a respeito do caso. Será que realmente tem ligação? Esta viatura tem ligação com a ação que aconteceu ontem lá em Geraldo Ponciano, onde, segundo informações, a própria população teria atingido, desferido vários tiros contra esta viatura. A polícia, até então, não se manifestou sobre o caso. Agora são 13 horas e 28 minutos. A informação não para. Rafael Clécio Santos Santana, de 21 anos, foi preso no residencial Zilda Arnes, na cidade de Aracaju, em cumprimento ao mandado de prisão por duplo homicídio. O indivíduo é um dos autores do assassinato de um jovem de 20 anos e de uma criança de 9 anos, que era natural da cidade de Penedo, aqui no estado de Alagoas. No momento do cumprimento do mandato, Rafael Clécio foi flagrado com vários pinos de cocaína e acabou sendo autuado também por tráfico de drogas. E mais, de acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção, a pessoa, Rafael, confessou ter praticado homicídios de Aleph e do Penedense, acompanhado de Alanda Conceição Reis. O coautor do crime, que foi registrado no dia 28 de agosto na Praça da Getimana, no bairro Japãozinho, na capital sergipana, segue foragido. Em seu depoimento, Rafael Clécio também afirmou que os disparos atingiram a criança, pois ela estava brincando na praça e correu em sua direção ao ouvir o barulho dos tiros. A motivação do crime ainda não foi revelada. Então, a polícia conseguiu, portanto, prender esse suspeito lá na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Vamos fechar aqui o programa de hoje? Olha, quero aqui agradecer a você pelo carinho da audiência, a você que realmente vem a cada dia se juntando à nossa grande audiência. Então, hoje uma audiência muito grande. Batemos o recorde hoje de audiência do programa Cidade em Foco, nesses mais de dois anos, dois anos e alguns meses. Queremos agradecer a você por continuar acreditando nesse projeto. Afinal de contas, Cidade em Foco foi o primeiro programa local, onde... E agora é único, né, José? Não, temos o Ops Notícia. Não é único, José. Não é único. Mas, enfim, a TV Ops é a única TV que traz todo o conteúdo local, de Arapiraca e região. Então, queremos agradecer a você pelo carinho da audiência, sempre realmente acompanhando toda a nossa programação, em especial aqui o programa Cidade em Foco, que hoje bateu o recorde, não foi, José? Olha, inclusive, José, passamos nas redes sociais, na nossa live. Nós, no momento em que outras TVs estão transmitindo também programas do gênero, de alto nível, com equipes grandiosas, enfim, com toda aquela estrutura, a nossa audiência na live estava bem mais alta do que as outras TVs alagoanas. Então, palmas, né? Palmas pra toda a equipe da TV Ops! Que beleza, né? Audiência total topada aqui no programa Cidade em Foco, na TV Ops, canal 10. Um beijo pra você, uma ótima tarde. Amanhã tem mais, às 12h30. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.